No ano de 1976, aconteceu uma história muito triste. Prendiu nessa época um homem com o nome de Marcos Mariano da Silva em um presídio. Ele ficou preso por 19 anos, que na realidade, cara, esse cara, ele era inocente. Quantos casos já aconteceu no nosso Brasil de pessoas serem presas inocentemente? Um dia desse aí, de um rapaz que foi preso inocentemente. Mas, só o que eu quero falar desse cara, desse Marcos Mariano, a sua prisão aconteceu nesse ano de 1976, ele ficou preso 19 anos ali e você sabe o que aconteceu com ele nesses 19 anos, ele adquiriu tuberculose, ele ficou cego dos dois olhos devido a uma rebelião que aconteceu dentro do presídio, aonde estilhaço de uma bomba de gás lacrimogênico feriram os seus olhos e ele ficou cego. Aí o tribunal e tal, com tanta coisa e vai e entra e sai aqui, resolveram soltá-lo, porque viram que ele era inocente, depois de 19 anos, preso ali dentro, sofrendo todo tipo de... você pode imaginar, ele saiu e então eles resolveram indenizar ele com 2 milhões de reais. também pagaram uma mensalidade de 1.200 reais por mês. Depois de 19 anos, saiu em liberdade, mas com o tempo, não demorou muito, ele infartou, pegando um infarto fulminante. Aonde é que eu quero chegar com essa história? Jesus também foi preso, chicoteado, odiado, cuspido por mim e por você. Ele era inocente e morreu na cruz do calvário para nos dar a vida eterna. Mas essa punição, ela não veio de homens, ela veio do próprio Deus, como seu filho Jesus. O incrível disso, que Deus estava punindo seu filho por mim e por você que não tinha nada a ver com isso. Entendeu? Ele morreu. Ele morreu pelas minhas traições, pelo meu pecado, pela minha rebeldia, pela minha desobediência, por todas as coisas erradas que eu tenho, que eu possuo. Ele morreu. E hoje você pode entrar de graça por esse caminho em conhecer Jesus e como ele é, como Deus o criou. Faça essa decisão hoje em sua vida. Seja agradecido a Deus pela sua vida. Dobre o seu joelho hoje mesmo, aí onde você está, para receber o Senhor Jesus no seu coração. Ele está 24 horas do dia. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é tudo. Aceite a Jesus como seu Salvador. E a sua vida nunca mais será a mesma. Que Deus te abençoe, meu irmão. E se inscreva no meu canal para mais mensagens da Palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe o seu dia.